Bom gente, eu vim postar um vídeo hoje, é abrindo o baú Nemesis O vídeo que abriu foi na conta do Carlos Alberto Gente, então os créditos já é dele Abrindo aí um baú Nemesis de 100 e moedas de Nemesis Então é isso gente, bora lá mostrar a parte abrindo o baú Mas já vai deixando o like e ativa o sininho pra vocês sempre serem notificados também dos próximos vídeos Se inscreve se é novo também Bora lá agora, sem delongas, abrir o baú Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal